Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal com mais crescimento no Brasil. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou responder alguns comentários que eu li no último vídeo sobre o poderoso Xbox Mil Grau, o novo Xbox Series X, onde eu fiz algumas críticas à Microsoft e à indústria dos games de uma forma geral e muita gente argumentou ali alguns argumentos bem interessantes, mas que eu também tenho alguns contra-argumentos, então esse vídeo vai ser basicamente um vídeo resposta aos comentários que eu li no último vídeo. Se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, no último vídeo eu expliquei aqui sobre o poder do novo Xbox Mil Grau, do Xbox Series X, que foi anunciado oficialmente pela Microsoft e dei um apanhado geral sobre o que eu acho da situação atual, do momento atual que vive a indústria dos games. Eu sempre tratei sobre esse assunto aqui no canal, muitos vídeos bem interessantes que tem aqui, vídeos mais antigos até, o canal aqui tem épocas, então na época que eu começo a falar mais de jogos e consoles e jogos de PC, geralmente eu falo sobre a indústria e falo com uma certeza quase que absoluta que o futuro é negro, né? O futuro é assombroso, principalmente para aqueles caras que são mais exigentes como eu. Para a criançada talvez não seja assim, mas para o cara que viu a evolução ali desde o início e está vendo no que essa indústria está se transformando, você imaginar um futuro não tem como não ser um futuro triste. Para a gente cada vez menos jogos e para a massa cada vez mais jogos ali, jogos cada vez mais idiotizantes. Então a minha crítica, aqui eu falei sobre, eu não vejo uma pessoa, um motivo, né? Porque causa motivo, razão ou circunstância, uma pessoa compraria um console, sendo que tem o outro, que vai ser basicamente a mesma coisa, com o mesmo poder, exatamente igual ou quase exatamente igual, que vai ser o PS5, que tem alguns jogos exclusivos, que são melhores do que, eu não estou falando que o Xbox não tem exclusivo, eu estou falando que os jogos exclusivos da Sony, na minha opinião, são melhores do que os jogos exclusivos da Microsoft. A Otácio está falando isso porque você ganhou o PS5. Não, me deram o PS5 porque eu sempre falei isso, é diferente. E eu tinha até interesse em jogar alguns jogos da Microsoft, como é o caso do Forza e como era o caso do Gears também, é tanto que eu falei no outro vídeo que eu joguei o Gears 1, me enjoei na metade, beleza. E o 2 e o 3 eu fiquei puto porque eu não joguei. E o 4, tem vídeo aqui no canal, eu falei assim, cara, o 4 é incrível também, incrível, só que eu enjoei na metade. Aconteceu que eu enjoei na metade também. E a minha reclamação do Gears é a mesma desde o 1, não é você ficar dando o cara de descarregar 3 pentes para matar um boneco. É a mesma reclamação do God of War, que eu tinha dos primeiros, fica massacrando o botão ali para matar um inimigo besta. Então, o que eu pedia para o Gears era uma evolução natural que existiu nos gráficos, na ambientação, na relação com os personagens, nos diálogos, mas a gameplay continua basicamente idêntica, basicamente idêntica. Então, o pessoal começou a argumentar, 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 botar, você está olhando só o seu lado. Algumas pessoas compram console simplesmente porque querem jogar no console, porque acham mais simples. Caralho, você acha que eu não sei disso? É óbvio que eu sei disso. Algumas pessoas simplesmente preferem jogar no console. Só que aqui no meu canal, e talvez eu não tenha explicado isso, porque eu sempre, quando eu falo aqui no canal, eu sei que eu cometo um erro de achar que eu estou falando só para a galera do meu canal, até porque o YouTube não divulga o meu canal. Eu acredito que a maioria tem um PC, porque o canal aqui começou como um canal de hardware, então eu acredito que a grande maioria daqui tem um PC. alguns tem um console também, alguns tem uns dois. Então, quando eu faço uma comparação do Xbox, seja do X, seja do Novo Mil Grau, seja do One, com um PC, eu estou falando com um cara que provavelmente já tem um PC. E se o cara mete uma placa de vídeo chinesa ali, o cara vai jogar todos os jogos, com gráficos no máximo. Agora, eu entendo que para uma criança, sei lá, para alguém que não tem nada, o cara está com muito tempo com um PC velho, não, eu quero jogar um videogame, talvez o cara escolha o Xbox, eu não vejo problema nenhum nisso. Teve muita gente, teve até um canal chamado AMX, me mandaram um vídeo no Twitter, eu vi, e ele falou ali sobre os jogos mais jogados. Ele falou assim, a galera, você não entende porque você está no PC, você quer ver gráfico. Mas a galera que está no console, a galera que está comprando console não é para jogar exclusivo, ou para jogar multi-plataforma, a galera quer ver o melhor console, o console que rode melhor os seus jogos multi-plataforma. Ninguém está jogando jogo exclusivo. Se você pega uma lista aqui de jogos mais jogados, não tem nenhum exclusivo. Então, assim, tudo bem, beleza, ok, você está certíssimo. Só que, se tivesse dois consoles, né, qual roda melhor? Ambos com preço muito parecido, qual roda melhor os meus jogos? Eu escolho o que roda melhor os jogos, sei lá, o que é mais poderoso, o que é mais forte, o Xbox. Mas aí eu vejo, eu faço o contrapeso, qual tem os jogos mais interessantes, exclusivos, né, é o PS4. E eu vejo uma relação de preço, de configuração e jogos, e a balança vai pender sempre para o lado da Sony. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque os jogos que o cara me mostrou, que são os jogos mais jogados, são exatamente os jogos que eu sempre critiquei aqui no canal. Sempre. Sempre. São os jogos mais imbecis de todos. Então, você me mostrar uma lista dos jogos que estão sendo mais jogados, é a mesma coisa que você me mostrar uma lista das músicas que estão sendo mais ouvidas. Você vai ouvir o Luan Santana, porque ele é o cara mais ouvido do Brasil? Não. Na minha opinião, não. E é bem óbvio que os jogos mais jogados sejam jogos multiplataforma, porque aqueles jogos ali geralmente são jogos que tem multiplayer. Então, tinha na lista Call of Duty, Fortnite, Matagrouds, uma porrada. E tinha um jogo Roblox. O que porra é essa? Roblox não é aquela banda do Rodolfo, do Raimundo. Nem sei que porra de jogo é esse. Então, esses jogos, é óbvio que eles vão estar em primeiro da lista, porque a galera não joga uma vez só. Quando eu zerei o Last of Us aqui, teve gente que falou assim, Matagrouds agora zera no punitivo. Falei, cara, filho, eu não tenho mais 15 anos não, eu não tenho tempo pra ficar jogando o mesmo jogo de novo. E mesmo que eu tivesse, eu não jogaria o mesmo jogo de novo. Ninguém joga Final Fantasy VII duas vezes. Caralho, Baltai, eu sei que joga, mas caralho. Ninguém normal, então. Ninguém normal joga Final Fantasy VII duas vezes. Ah, o cara jogou Witcher em 720p. O cara jogou Witcher em 1080p. O cara jogou Witcher em 1440p. E o cara agora quer jogar Witcher em 4K. O cara tá reclamando até hoje que é 2080 Ti, não roda, que se tu liga Rareworks e o caralho. Então, pra mim, isso é algo que não entra na minha cabeça. É algo que não entra na minha cabeça. Muitas pessoas falaram também. Baltai, você tá com essa cabeça muito fechada? Sim, a minha cabeça sempre foi muito fechada. Sempre foi muito fechada. Eu nunca neguei isso. E todo mundo que tá aqui no canal sabe disso. A Microsoft, ela tem uma plataforma de jogos. Chamada Xbox. Beleza, eu falei isso. Só que eu falei que a minha plataforma era o Windows, né? A minha plataforma da Microsoft é o Windows. Só que falaram que é Xbox. E a Microsoft, ela não tá, ela não se importa aonde você esteja jogando os jogos dela contanto que você esteja jogando e assinando o serviço dela chamado Microsoft Game Pass. Beleza, ok. É por isso que a Microsoft quer maximizar os lucros. Beleza, ok. Mas aí a Sony poderia maximizar os lucros também. E lançar os jogos dela exclusivos no PC. Qual seria o problema? As pessoas que tem PC jogariam o jogo da Sony no computador. E estaria maximizando os lucros. Por que a Sony não faz isso? Ah, Baltai, é porque a Microsoft também ganha dinheiro vendendo licença Windows. Bom. Então, esse papo de que as empresas não ganham dinheiro vendendo consoles, eu não sei até onde é verdade. Por que a Nintendo, então, vende console, vende exclusivo, e a Nintendo não tira o Mario dali de jeito nenhum? A Nintendo tem até uma carta na manga. Quando o nego encheu o saco de ficar comprando minigame, aí sim ela solta. Ou então solta um super console, que vai rodar os exclusivos da Nintendo, vai rodar o Mario, vai rodar o Donkey Kong, vai rodar o Zelda, e vai rodar também os jogos multiplataforma, como era no Super Nintendo. que foi ali quando a Microsoft largou de mão, a Microsoft não, a Nintendo, depois teve o 64, o GameCube, e depois não competiu mais. Agora a gente tem uma plataforma à parte. Então, beleza, eu entendo que a Microsoft esteja fazendo isso. Eu entendo que a Microsoft esteja fazendo isso. só que eu não posso concordar com aquilo que pra mim é a ruína da parada. Aquilo ali pra mim é a ruína da parada. Então, a Microsoft, enquanto a Sony foca em jogos exclusivos que você vai jogar, e você vai lembrar pra sempre quem é a bonequinha do Last of Us, a Ellie, ou o Joel Santana, você vai lembrar quem é o Drake, você jogou um Final Fantasy, você sabe quem é o Claude. Eu já falei, já contei as histórias do Final Fantasy aqui no canal. Então, são jogos cativantes. São histórias cativantes, com personagens cativantes. E é isso que me chama a atenção. É como se eu estivesse assistindo um filme ou olhando um livro. Eu tô conhecendo outros personagens, eu tô conhecendo outras coisas. Os jogos, por exemplo, Assassin's Creed é um jogo multiplataforma, mas tem muita coisa interessante ali sobre a cultura de todos os jogos na época que se passa. Então, tem coisa muito interessante. Agora, os jogos que são feitos lá pros serviços, né, geralmente são os jogos mais idiotas de todos. Então, a Microsoft aposta nisso. A Microsoft apostou no State of Decay 2, que era uma porcaria. Eu tentei jogar, tava empolgadaço, quem tava aqui no canal na época lembra. Quando eu joguei, eu falei, Caralho. WTF, né? Conseguiu ser pior do que o Deysi. A experiência online do State of Decay é pior do que o Deysi. Aí tinha o Piratinha da Microsoft. O jogo do Pirata Sea of Chiefs. Sea of Chiefs. E eu falei, Caralho, maneiro. Saiu pra PC, o Caralho. Porra, eu fui lá, botei. Cara, instalei o jogo. Game Pass, um real, porra. Instalei o jogo. Meus colegas me chamaram pra jogar, meus amigos do trabalho na época. Chamaram pra jogar. Porra, aí, caralho, aí tu começa, aí tu cria o... Vários piratas. Falei, caralho, maneiríssimo. Tu cria o pirata. Quando tu entra no jogo, caralho, cadê meu pirata, cara? Cadê meu pirata? Não tem o teu pirata. Você vê o pirata dos outros. Não, você não vê o teu pirata. Eu falei, Caralho, que porra é essa? Não, mas aí tem a imersão, cara. Não, beleza. Beleza. Você pilotar o barco ali. Você ficar contando historinha de pirata e tocando musiquinha no barco, é uma das coisas mais incríveis que tem. Vendo o mar, né? O mar lindo, o caralho. Mas o que a gente vai fazer agora? Vamos catar tesourinho. Eu fiquei pico em catar tesourinho. Eu sabia que a gente tá todos os tesouros. Aí depois, volta e faz o quê? Toca musiquinha de pirata. E depois, caça tesourinho. E depois, toca musiquinha de pirata. What the fuck, cara? No dia seguinte, quando os caras me chamaram pra jogar, eu falei, Caralho, não vou ficar jogando essa merda. Não vou ficar jogando essa merda. Sinto muito. Aí depois, parece que criaram... Não, então a gente tava de sacanagem. Agora a gente vai lançar uma história aqui maneira pro game. Pô, agora vai tomar no teu cu. Agora não quero mais essa porra. Já botou o bonequinho lá pra ver? Pra eu poder ver o meu pirata, cara? Não. Então, e depois a Microsoft lançou o Crackdown. Aí o pessoal fala assim, não, Balta, mas o Forza é incrível. Eu até concordo que o Forza é maneiríssimo. O Forza é maneiríssimo. Mas eu prefiro o Project Cars. Me julgue. Eu prefiro o Project Cars. Eu não gosto de ver o Forza Horizon, o carro correndo na lua. O carro não quebra. O carro, caralho, sai batendo em um monte de cor. Corre na lua. Corre na água. Corre na montanha. Eu não curto muito. O Forza Motorsport é mais voltado pra uma simulação, entre aspas. Eu prefiro o Project Cars. Eu até queria que tivesse um Project Cars no mesmo estilo do Forza. Do Horizon, né? E que fosse um pouquinho mais real. Mas é um jogo maneiríssimo. É muito melhor do que o Gran Turismo. O Gran Turismo conseguiram destruir o jogo também. Pelo que eu vi. Não joguei ainda. Desde o 2. Eu não jogo Gran Turismo. Mas pelo que eu pude ver, ao longo do tempo, os melhores jogos de corrida estão no PC. Também, né? Pra mim, Project Cars é o melhor jogo de corrida hoje em dia. E tem os multiprataforma também. O Dirt Rally. Tem algum P.E.K.A. ali em algumas coisas. Beleza. É, a Microsoft tem. Tem um jogo. Sunset Overdrive. Porra, nem cita essa merda pra mim. Nem cite. Nem cite essa merda pra mim. Tem o... O pessoal falou assim. Teve alguém que falou assim. Ah, Balta. Mas quando a Microsoft lançou a Xbox. O exclusivo da Sony que saiu com o console era o Killzone. Que é um lixo também. Nunca vi. Nunca joguei. Nunca tive interesse. A única coisa interessante do Killzone. Era aquele trailer fake que a Sony fez. Na época do lançamento do PS3, se eu não me engano. E aquele trailer é sensacional. Até hoje a gente não chegou no nível daquele trailer lá. E a Microsoft lançou o Rise. Que o Rise é um exemplo. O melhor exemplo de todos. Daquilo que eu sempre falei. Em relação aos jogos da Sony. O carinho. O Rise foi um jogo que foi feito assim. Pra poder lançar o videogame. E o jogo é simplesmente chato. Né? Bobo. A história é boba. Uma gameplay simples. Você fica brigando ali o tempo inteiro. E só fica naquilo. Com gráficos incríveis. Né? Porque tinha que mostrar o poder do console. Na época. O jogo saiu pra PC. E ninguém jogou aquela merda. Ninguém jogou. Eu tentei jogar aqui três vezes aquilo. Começava e parava. Começava e parava. Começava e parava. Então. Eu entendo perfeitamente. Como o mercado se comporta. Né? Eu entendo que jogadores como eu. Estejam perdendo espaço. Jogadores como eu. Como muitos aqui do canal. Estão perdendo espaço. E que a gente vai ser engolido. Por esses jogos. Cara. Por jogos simples. Por jogos que são serviços. Por jogos. Multiplataforma com multiplayer idiota. O próprio Call of Duty. Teve alguma. Algum Call of Duty. Né? Que são tantos que eu já até me perdi. Que ele não teve nem single player. Ele falou assim. Ah não. A gente não vai lançar single player nessa porra não. Vai ser só multiplayer. Quer dizer. Aí os caras chatos. Que nem eu. Que ainda fazem algum barulho. Reclamaram. Né? E agora eles trouxeram uma campanha aí. Que parece. Pelo que eu vi. Foi a maneira. Queria jogar aqui. Mas não conseguia a chave. E o jogo tava caro pra caralho. Então eu acabei não jogando. Ainda vou jogar. Mas. É. Deixa eu ver se. Os caras estavam. Tão cagando. Pra parar. Dizendo. Olha. Lança só multiplayer aqui. Que galera quer. A galera quer se matar. Comprar arma. Comprar skin. E foda-se. E cara. Eu não vou pactuar com essa merda. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu procuro no jogo. Ah. Pode ser que tenha um jogo. Quando eu vejo. Por exemplo. State of Decay 2. A minha cabeça borbulha. Um monte de coisa cara. Fala assim. Caralho. Esse jogo tinha tudo. Pra ser incrível. E conseguiu ser pior que o DayZ. Quando eu vejo piratinhas. Da Microsoft. Eu falo. Caralho. Esse jogo. Tinha tudo pra ser incrível. E é uma merda. E é uma merda. O Forza Horizon. Caralho. Podia ser muito melhor. Se o carro não corresse na lua. Se o carro não corresse no espaço. O Gears of War. É difícil você mexer. Numa parada que é clássica. Né. Mas. Eu trocaria algumas coisas no Gears of War. Eu trocaria algumas coisas ali. O Rise. Tinha tudo pra ser. Se você bota um. Ou fala assim. Ô Rockstar. Ô Nautdog. Faz um Rise. Caralho. Imagina o que os caras não vão fazer. Com aquilo ali. Então falta carinho. Não adianta você chegar aqui pra mim e dizer que não falta carinho, cara. E quando eu digo que o console pode ser ofuscado. É o console. Não é a plataforma de jogos. Incrível da Microsoft. É o console. Porque o PS5 vai ser a mesma merda. Mas se você abre aquela porra. Se você abre o Xbox ali. E se você abre o Playstation. É a mesma coisa. É aquele meme lá do Scooby-Doo. É uma porra da AMD. Ali embaixo com uma diferençazinha ali. De um pra outro. Só isso. O poder vai ser o mesmo, cara. Não falta poder computacional. Não falta hardware. Falta criatividade. Aí tem o cara que fala assim. Ah não, falta. Falta hardware sim. Porque a Microsoft tá preparando um novo Fight Simulator. Que os caras querem renderizar o mundo. Você tá no Rio de Janeiro. O cara tá renderizando o caralho. O Miami. Aí falta. Mas se você fizer a parada em chuta. Ali aí não vai faltar. Pode ter certeza que não vai faltar. Pelo menos não pelos caralho. Um, dois. Os três primeiros anos. Depois o PC. Os caras começam a lançar a parada bizonha também pro PC. Os jogos começam a sair com qualidade muito maior no PC. A gente sabe que é assim. A diferença foi que no caso do... Quando os caras mudaram tudo pra x86. Lá na época do lançamento do Xbox One. E também do PS4. Os consoles já lançaram ultrapassados. Eles já tinham hardware muito pior do que o que tinha disponível no PC. E aquilo ali fez com que eu não comprasse. Aquilo ali fez com que eu não comprasse. E muita gente falou assim. Ah, Baltar. Mas... Pô, você tá vendo aí, cara. A Sony tá lançando todos os exclusivos no PC. Qual, cara? Qual o exclusivo que a Sony lançou no PC que eu não vi? Qual foi o exclusivo? Eu não sei qual foi. Eu não sei do que você tá falando. Entendeu? Porque se eu tivesse a opção de jogar o Last of Us no computador. Em 60 quadros. Caralho, em 4K. Caralho, com tudo no máximo. Caralho, ter filtro de textura. Caralho, pô. Ray Trace, o caralho. Eu ia jogar no computador, cara. Mas eu não tenho essa opção. E não fala que os jogos estão saindo. Porque não estão saindo. Cadê? Cadê? Né? Esse argumento... Eu não sei de onde o nego tá tirando essa porra. Porque se tivesse... Então agora... Porque se tivesse saindo, eu tava jogando no PC. Então agora... Agora... Agora que eu vejo que o hardware está bem acima da criatividade. É lógico que a gente não pode botar os pés pelas mãos aqui. Porque o nego tem a capacidade de destruir tudo. O cara pega lá um jogo qualquer merda. E... Sei lá. E o jogo fica lento pra caralho. Fica tudo fodido. Os caras fazem o jogo lá caralho. Então a gente não pode tirar isso daí. Mas os jogos que serão feitos com carinho... Os caras que tem errado aí de sobra. E a criatividade vai ser o que vai mandar. Eu esqueci de falar também do Quantum Break. O pessoal falou... Ah, mas o Quantum Break... Show. Quantum Break, show. Quantum Break eu achei maneiro. Ainda não zerei o Quantum Break. Porque, caralho, no PC você tá jogando. E o nego te manda uma pessoa morta. Tu quer ver no WhatsApp o web. Então eu acabei não conseguindo conciliar na época com o trabalho e tal. Acabei não jogando o Quantum Break até o final. Joguei até a metade. E quando lançaram o Control... Então eu falei assim... Não, vem o Control. Da Remedy também. Falei... Caralho, beleza. Vai ser show. Uma merda. Chato. Uma merda. Jogo pra vender Rei 3. Então... Eu queria mais jogos como o Quantum Break. Sem atores reais, cara. Não gosto dessa merda. Já falei aqui também. Em alguma live, alguma porra assim. Quero... Queria um jogo... Parece que eu tô jogando Lost também. O Quantum Break, né? Então... O Quantum Break é maneiríssimo. Podia fazer mais jogos assim. Podia fazer mais jogos assim. Mas o Control, que foi a sequência da mesma empresa, foi uma merda. Uma merda. Então, galera. O vídeo já tá grande pra caralho. Eu não falo aqui como se fosse o dono da verdade. É a minha opinião. É a minha opinião. É só isso. Ninguém vai deixar de comprar um Xbox. Porque eu falei que prefiro os jogos exclusivos da Sony. Ninguém vai fazer isso. E outra coisa. Mas a Microsoft ainda teria algumas cartas na manga em relação ao Xbox. Que isso aí a gente deixa pra um próximo vídeo. Então, pessoal. É isso aí. Espero que eu tenha respondido pelo menos a maioria das dúvidas ou dos questionamentos que a galera botou aí embaixo. E pode deixar o comentário de vocês aí. Que eu tô lendo todos. Um grande abraço a todos. Que venham mais exclusivos. Decentes, né? Não um joguinho idiota de ficar idiotizando as pessoas. Fazendo elas gastarem dinheiro e tempo. Sei lá. Em uma parada que daqui a 10 anos ela não vai nem lembrar que existiu. Fui.